Um mototaxista passou por apuros depois de pegar uma corrida no Nordeste Mineiro. Presta atenção aqui. Ele e o passageiro foram abordados durante uma fiscalização da Operação Rota Segura na MGC 251, na cidade de Pedra Azul. A Polícia Militar Rodoviária suspeitou dos viajantes, né? E flagrou o passageiro dispensando uma sacola na rodovia. Aí, ó, durante a busca foram encontradas 18 embalagens de maconha. Não, mas tem droga nessa região, né? Tem droga no Brasil, né, gente? Como é que pode? O carona menor de idade assumiu a posse das drogas e livrou o trabalhador que pegou a corrida na cidade de Medina, né? Ainda bem que a polícia acreditou também, né? É, porque tem casos que a polícia não acredita, não. O maior alegou que trabalha como mototaxista, né? Há alguns anos e apenas fazia corrida, né? Os militares pesquisaram o prontuário do mototaxista e não constou nada. Então, acreditou, né? Já o menor é conhecido pela equipe por envolvimento com diversos atos infracionais análogos e foi detido, né? O policial militar rodoviário que participou da ocorrência, ele vai contar detalhes pra ele. Põe ele pra falar. Foi lá em Pedra Azul. Durante a operação na MGC 251, na proximidade do KM 168, avistou dois indivíduos e uma motocicleta em atitude suspeita. Ao proceder a abordagem, o passageiro dispensou uma sacola na rodovia. Durante a busca pessoal, nada de início foi encontrado. A proceder a varredura no local e localizar a sacola, dentro dessa, estavam 18 buchos de maconha. O menor foi apreendido e assumiu a posse das drogas. Juntamente com seu representante legal, foi conduzido até a delegacia. O menor foi apreendido e assumiu a posse das drogas.